E aí pessoal, beleza? Bom dia, estamos aqui mais uma vez, mais um videozinho aqui de capturar bandeira pra vocês. E galera, é o seguinte, olha só, essa partida foi teoricamente bem rápida, tá? Porque o pessoal pegou as bandeiras, mas... Eu quis dar uma testada aqui como que tá a 12 Biohazard e realmente ela tá bem forte ainda. Tinha várias pessoas usando ela e ela realmente tá matando bem rápido, só que em alguns casos o pessoal já consegue tankar 1 ou 2 tiros dela, hein mano? Tá certo que eu não tô usando nenhuma modificação nem nada, mas tem cara que ainda consegue tankar. Mas é isso, eu só queria fazer o teste, né, com esse monte de proteção aí, eu queria fazer o teste pra ver se ela tava matando bem, realmente ainda tá matando. Mas é isso, espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo, valeu e é nóis. E aí pessoal, beleza? Bom que estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui, dica pra bandeira pra vocês. Vamos lá, cara, eu acabei de entrar nessa sala, aí eu vi como é que tava a situação aqui, não tá muito favorável. Nossa, onde tem um... onde tem um... um torrent, velho? A situação aqui não tá muito favorável, por quê? Porque... tinha muita gente de Hortos e muito cara com essa 12 Biohazard. Aí eu pensei comigo. Cara, vamos ver como é que tá essa Biohazard, se o pessoal vai tankar ela também. Então vamos ver aqui como a gente se sai jogando de 12, mano. Claro, eu tô com a Hortos também aqui, a Hortos do Brasil, tá? Mas vamos ver se essa 12 aqui consegue se sobressair com esse pessoal com muita proteção, né? O problema é que jogar em sala é um pouco complicado, por causa da quantidade de... Acho que é do time. Fala, mano. Por causa da quantidade de explosivo, mano. O cara aqui não tem, cara. O cara aqui! Opa, ó. E aí, o HP. Ah, ele tankou. Tankou a 12 colado. O cara tankou um tiro de 12 colado, velho. Com essa 12, né? Eu não tô com nenhuma reforçada nem nada, mano. Não pode jogar nada, velho. Olha o cara em cima. É, aqui é aquela coisa. Toda vez que eu jogo com essa 12, eu falo que... E aí, quem acerta o tiro primeiro ganha, mano. Olha aqui. Ah, ele tá de F7. Acabei de matar o cara, ele me matou. Foi isso mesmo? Acho que foi. Tá bom, vamos lá. Início da rodada. A gente já, desde já, eu já falo. A gente não vai fazer coisa de bom, tá? Ai, eu não vi esse cara. Eu achei que era do time. Eita, mandando mensagem aqui. Vai fora. Eu quero que era do time, se não eu tinha sentado o dedo nele. Mano, esse cara tá muito rápido, velho. Eu sou meio lerdo, assim, pra poder atirar, pra sair daí. Nossa. Eu acho que ele entregou, né? Acho que... Ai, era meu âmbio, eu errei. Acho que hoje em dia, pra você fazer âmbio nível, tem que ser com armas assim, né? Esperar esse Napalm, tá aí fora. Início da rodada. Início da rodada. Ele é meu, eu tô atingido. Fica aqui dentro, mano. Ganada! Ah, o cara tá escondido, mano. Oh, mano, tem só quatro aqui no meu time que tá jogando escondido, cara. Sai! 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 Tancou o HS. Tancou o HS, velho. Tancou o HS, velho. Coideira. Entra mais alguém aqui no time pra ajudar, mano. Início da rodada. Ah, legal. Tão o Napalm pra ajudar. Agora ele usa o HS. Agora ele usa o HS e vem, quer ver? Olha lá. Só hacker. Só ganada, só hacker. Hahaha. Início da rodada. Mais um? Ah, gosta de jeito. Mais um aqui. Ah, dá uma apelação esse outro time aí comparado ao nosso aqui, hein? Para de jogar fogo, mano. Se deixar não andar. Ah, velho. Essa granada bioquímica, ela deixa você lento, mano. Ah, o cara tá matando todo mundo, velho. Início da rodada. Ah, o cara tá matando todo mundo, velho. Início da rodada. Nossa, foi mal. Ah, não, cara. Olha lá, o cara se matou no gás e botou uma mina na base dele, velho. Início da rodada. Não pegou ninguém, velho. Não pegou ninguém, mano. Olha lá, agora não dá para entrar mais ninguém no time porque... Já pegaram seis bandeiras. Eu dou dois tiros. Ai. Eu tô com esse colete brasileiro também. Só que eu não tanto muito tiro, né? Já subiu ali? Ah, deixa ele lá. É torrent, velho. Vou pegar c Meteor Calageiro do Gigi. Eu adoro mais um tiro perto. Está no personagem. Água, vambin, vambin, vambin. Tá aberto! No personagem vai影片 de novo, meu lugar. É widow. En стало aberto. Révê extra. O personagem vai ficando de novo. Révê extra. Aí vai entregar? Aí não, né, velho? Pra que isso? É uma boa partida Bom, pessoal, não sei se eu vou postar esse vídeo pra vocês Não sei o tamanho que ele ficou, mas se deu em 5, 6 minutinhos Eu vou estar postando, tá? É meio doideira essa aula assim, mas eu espero que vocês tenham gostado Valeu a todos e até a próxima Fiquem com Deus